O brilhante poeta gaúcho Mário Quintana, que morreu em 1994, escreveu O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. O jardim pode ser a minha vida, a sua vida, a nossa vida, as flores, as relações que construímos e as borboletas representam todo o carinho, atenção e respeito que recebemos daqueles que convivem conosco. Cuidar bem do jardim significa fazer o bem ao próximo, construir relações bonitas que enfeitem nossas vidas como flores em um jardim bem cuidado. Muitas vezes ouvimos dizer que cada um colhe o que planta. Isto significa que os maiores responsáveis por tudo de bom ou mal que recebemos dos outros somos nós mesmos. É bem verdade que às vezes, mesmo cuidando com carinho do jardim, somos surpreendidos não por borboletas, mas por outros bichos estranhos que ao invés de enfeitar, deixam nossa vida mais triste. O importante é ter a certeza de que estamos cuidando bem do nosso jardim e mesmo que demorem um pouco, as borboletas sempre vêm ao nosso encontro. é um turno. Legenda Adriana Zanotto